Sejam bem-vindos ao canal Lago Praia, eu sou o Danny Montenegro, nós estamos hoje aqui pessoal na chamada Praia do Foguete A Praia do Foguete é uma praia muito procurada, principalmente para o pessoal que curte o esporte Porque aqui tem a Lagoa da Coca-Cola, e a Lagoa da Coca-Cola, eu vou filmar aqui, ela está aqui atrás, certo? E lá vocês podem observar que tem um pessoal lá curtindo, fazendo aquela manobra no kitesurf E é justamente para lá que nós vamos nos dirigir agora para ver de pertinho como é feito todas essas manobras Na Lagoa da Coca-Cola, está aqui a Lagoa, tá? Vamos lá para ver como é que é pessoal E já aproveita aí, mergulha no canal, se inscreve no canal, deixando seu like e deixando também seu comentário E eu sou o Danny Montenegro, vamos lá! Estamos quase chegando ali onde o pessoal faz as manobras Tá, eu vou mostrar aqui para vocês, olha porque que é chamada Lagoa da Coca-Cola Eu vou filmar aqui bem de pertinho, aqui ó, tá vendo aqui a tonalidade? Aqui ó, a tonalidade dela, tá vendo? Lembra muito aquela Coca-Cola geladona, né pessoal? Aí ó, que bonito! Tá vendo? Por isso é chamada Lagoa da Coca-Cola, tá? E é o lugar que o pessoal pratica aí o kitesurf, tá bom? Vocês podem observar lá no fundo, tem um lá E aqui nós temos também as nossas queridas caipotas Aí ó, levantando o voo Bom, hoje está bem, bem frio aqui, o vento muito gelado, tá? E praticamente a praia aí tem pouca gente, né? Ainda mais aqui no fundo Nós temos só um casal ali no fundo Já veio aqui, partiu, deu aquela olhada aqui no mar, na lagoa E já estão voltando lá Bom, e nós vamos lá para onde estão os kitesurfers Cheguei aqui, agora eu estou mostrando aqui A manobra do pessoal do kitesurf aí, ó E a galera vem mesmo velejar aqui o pessoal do kitesurf Aí ó, olha que maravilha, galera Aí ó, o pessoal fazendo altas manobras Tá vendo, pessoal? E aqui é a praia do foguete A praia do foguete, ela tem essa lagoa aqui Que é muito frequentada do pessoal do kitesurf Principalmente quando está ventando muito Que é o caso de hoje, né? O vento está fortíssimo Vocês podem observar aí no áudio O vento chega até cantando, tá bom? Eu estou com o microfone aqui O microfone, de certa forma, corta um pouco o barulho Mas mesmo assim, vocês podem observar Que o vento está soprando, soprando aí forte, tá? E nós vamos ver ali mais ao fundo, o amigo ali, ó Olha lá, vamos ver se ele é bom na manobra, pessoal Olha aí, ó Está tudo de bom hoje aí Esse vento maravilhoso aí Aí a galera faz aquela festa, né? É o kitesurf, pessoal Aqui vem mais um aqui, ó Aqui o nosso amigo aqui, ó Vai passar aqui pertinho, aqui Olha aí, que maravilha Aí, ó É bom demais, galera Esse é cabo frio, pessoal É a praia do foguete Aí lá no fundo, lá, pessoal Lá, o que acontece? Eles ficam lá tudo reunido Todos reunidos lá, né? Aí lá vocês podem observar Que tem bastante lá Aparelhos lá de kitesurf Aí ali eles, pum Sai dali E vem aqui para a lagoa E como eu sempre falo É só alegria Vamos aqui observar Só mais um Tá bom? E esse é o canal Lago Praia O canal que interage também com as pessoas Aqui, ó Ele vai passar aqui pertinho Olha lá, galera Olha lá, olha Olha o salto aí, ó Eita fé Maravilhoso Olha aí, pessoal É isso aí, ó Agora levantou de novo Vai embora, olha aí, ó Tomou aquele bain Ficou top Olha aí, ó Olha o kitesurf, galera Aí você quiser vir aqui Do Rio de Janeiro Tá bom? Poxa, Daniel Onde que eu curto o kitesurf? Aí você já sabe É só procurar A praia do foguete O aparelho A pessoa tem que comprar Ou aluga Como é que é? Então, boa tarde, pessoal Tavinho, kitesurf, né? Então, galera Pra você iniciar no kite Necessariamente Você não precisa ter equipamento de kite A nossa escola fornece A nossa escola fornece Todo o equipamento, tá? Do kite, trapézio, prancha Até o término do curso Esse curso tem uma durabilidade de 12 horas Tá? De 12 horas E dentro dessas 12 horas Você vai estar usando todo o equipamento da escola Então, se não tem a necessidade Você imediato comprar equipamento Na metade do curso Você já pode começar a querer adquirir o teu equipamento Entendeu? Aí deixa eu te fazer uma pergunta Aí, no caso, a pessoa vem pra cá Aí você vai treinar Como manobrar, né? No alto e tal Tudo com segurança, né? É, então O curso, ele começa com a aula teórica A gente começa com as aulas teóricas E depois a gente começa com a aula prática A gente começa com as aulas práticas Depois das aulas práticas Mais à frente Você começa a evoluir de acordo com o tempo de beleza Mas o início é saber montar Desmontar o equipamento Sistema de segurança Que isso é muito importante, né? Antes de você pegar no kite É bom você saber do sistema de segurança Mas é basicamente isso Então é isso aí, pessoal Vocês ouviram aí? Praia do Foguete O nome da lagoa? Lagoa da Coca-Cola Lagoa Vermelha Não chama de uma forma De um jeito Mas é a Lagoa da Coca-Cola Aí você querendo vir aqui na região dos lagos Aqui em Cabo Frio Você vai chegar aqui na Lagoa da Coca-Cola Ou Lagoa Vermelha Aqui na Praia do Foguete Não é isso? É isso aí E você vai aqui conversar com o nosso amigo Tavim Que vai dar as instruções ali Nós podem observar ali Que o pessoal tá linchendo ali Aí ali a gente tem que encher o aparelho Não é isso? Isso O equipamento ali Você vai montar o equipamento O equipamento só inflado, né? Você infra ele E ele automaticamente Ele arma todo Todo, né? O equipamento todo Aí dali ele coloca a barra E já tá pronto o veleiro Então é isso aí Tavim Manda um tchau pra galera do canal Lagoa Praias aí E convida o pessoal aí Qualquer lugar do Brasil e do mundo Pra vir aqui fazer o curso com você Galera da Lagoa Praias Seja bem-vindo aí Tavim, o caissor Precisando de qualquer apoio A galera também que já veleja E quer tá aqui pra gente aqui Querer ter essa experiência com o esporte Só chegar pra cá, valeu? Obrigado aí, meu amigo Vamos mandar um tchau pra galera aí, Tavim Um abraço aí, galera Um abraço Mas ao fundo lá você tem o mar Aí você coerendo Aí você curte o mar Vem pra lá Vem pra coca-cola Traz a família Aí chega ali na rede Bate uma foto ali, ó Tá aí, ó Mas ao bater naquela foto É isso aí, galera Tá bom? Aí a galera vem pra cá Aí tem aqui Estacionamento O pessoal volta o carro aqui Tem seus bugres Certo? Certo? Olha lá, ó Aí tem os bugres aqui Nas praias aqui As pessoas alugam os bugres Tá bom? Os quadriciclos, né? Tem os bugres Tem os quadriciclos também Vem curtir Tá bom? Aí você vê que a galera Vem tomar aquele bair Nessa É a lagoa da outra foto Aí, ó Olha aí, ó O pessoal curtindo aqui A rede E ao fundo Cai de certo lá A galera curtindo Pera aí, ó Aí tem a rede ali Dentro da lagoa O pessoal Deita ali E a lagoa é rasa As pessoas vão lá Naquele vergonho Tá bom? Aí tem ali, ó Um quiosque Tá? Aí tem um quiosque ali Tá aí Bom? É isso aí Tchau Tchau Tchau